Olá queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na cidade de Anamã gente hoje eu vou mostrar para vocês aqui a cidade, já mostrei essa cidade aqui no período de cheia como ela fica cheia de água né e eu vou mostrar aqui para vocês pessoal mais uma vez aqui a cidade de Anamã, dessa vez aqui no período de seca, está aí a placa, eu amo Anamã e vamos mostrar para vocês aqui o marco que tem das cheias que já houve na cidade, a primeira grande cheia foi em 2013, 2014 teve uma grande em 2009 que foi uma das primeiras grandes cheias, depois 2012 e 2015 bom vocês podem falar assim a de 2021, bom gente a de 2021 não superou a de 2015 então eu vou mostrar aqui para vocês, está ali o terminal hidroviário aqui da cidade de Anamã é aqui onde os jatos param né e vamos aqui mostrar mais da cidade para vocês verem pelo menos a estrutura como é que é gente da cidade, as casas já são construídas com elevação para passar está toda cheia tá, então vamos mostrar aqui para vocês aqui a cidade para que vocês entendam e conheçam um pouco mais sobre esta pacata cidade, a cidade de Anamã, é uma cidade bacana pessoal, é uma cidade que o comércio é variável né são criadores de animais, outros vivem de pesca, outros de plantios, então aqui a cidade de Anamã é muito boa você vem aqui conhecer a cidade, você vai ser muito bem recebido pelos moradores daqui então gente está lá, olha uma construção ali de alvenaria, ali ao lado da igreja você vê que já é elevada o tanto de alvenaria quanto de madeira, as casas elas já são feitas com esse padrão aí tá, padrão de elevação para no período da cheia, as casas não dá problema, tá, então a gente está aqui mostrando para vocês mostrar aqui uma casa que está sendo construída aí de madeira para vocês verem que ela já é feita com essa base aí para enfrentar as cheias, tá vendo aí embaixo das casas, olha, esses espaços aí já é montando e se a qualquer momento as águas subirem o nível as casas já estarem prontas, bom gente, isso acontece provavelmente aí mais no mês de junho, vi aí até onde a água foi ali naquela casa né, então a partir do mês de junho é o período em que fica alagado, fica cheio né, então esta é a cidade de Anamã e todos os anos acontece aí esse período da cheia bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like, comenta, compartilha isso vai ajudar muito, é o nosso canal, tá bom querido um abraço e até o próximo vídeo